Passa na mão, não pega o dedo, tenta pegar todinha daqui É de famosa, achei rock, não rapaz, criança não rapaz Não rapaz, não rapaz, criança não rapaz, criança não rapaz Não rapaz, não rapaz, criança não rapaz, criança não rapaz Criança não sabe, não sabe de nada, criança não sabe, não sabe de nada Se você fazer o mal pra essa criança, vai da cadeia Se você fazer o mal pra essa criança, vai da bunda, vai da cadeia, vai da cadeia É feita criança, é feita criança, criança não sabe, não sabe de nada É feita criança, é feita criança, criança inocente, não sabe de nada É feita criança, é feita criança Criança não sabe, não sabe de nada Respeita a criança, respeita a criança Criança é inocente, não sabe de nada Vai acabando, vai acabando Respeita a criança, respeita a criança Criança não sabe, não sabe de nada Respeita a criança, respeita a criança Respeita a criança, respeita a criança Criança não sabe, não sabe de nada Respeita a criança, respeita a criança Respeita a criança, três semnoncente, não sabe de nada Vai acabando, vai acabando Não dá praaulta que falam, tá Criança não, rapaz Criança não sabe, não sabe de nada Criança não sabe, não sabe de nada Se você fazer o mal pra essa criança, vai da cadeia Se você fazer o mal pra essa criança, vai da bunda Vai da cadeia, vai da cadeia, vai da cadeia Essa é a criança, essa é a criança Criança não sabe, não sabe de nada Essa é a criança, essa é a criança Criança é inocente, não sabe de nada Essa é a criança, essa é a criança Criança não sabe, não sabe de nada Respeita a criança, respeita a criança Criança inocente, não sabe de nada Vai cabendo, vai cabendo Não rapaz, não rapaz Criança não rapaz Criança não rapaz Criança não sabe, não sabe de nada Criança não sabe, não sabe de nada Se você fazer o mal pra essa criança Vai da cadeia Se você fazer o mal pra essa criança Vai cabendo, vai da cadeia Vai da cadeia, vai da cadeia Respeita a criança, respeita a criança Criança não sabe, não sabe de nada É feita a criança, é feita a criança Criança é inocente, não sabe de nada É feita a criança, é feita a criança Criança não sabe, não sabe de nada É feita a criança, é feita a criança Criança é inocente, não sabe de nada Faz a bordo, faz a bordo